Frente for hand, meio backhand, isso, não toca a mão esquerda na raquete, frente for hand, já arma, isso, volta, fundo for hand, isso, chegou armando, ótimo, fundo backhand, boa Thaís, meio backhand, opa, backhand, isso aí, aí, frente for hand, já vem armando, arma a raquete, isso, tinha que correr de frente, volta de costas, frente backhand, vem correndo de frente e vai armando, aí ó, que legal, fundo backhand, tá acabando, boa, fundo for hand, beleza, meio for hand, pra acabar, armou, volta pro meio, show de bola, sempre terminando no meio.